Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre Fortnite, porque é amanhã, galera. A ansiedade vai acabar, porque falta menos de 24 horas pra chegar a nova atualização da quinta temporada no Fortnite. Então, pra você continuar recebendo esses vídeos com notícias e também teorias sobre tudo que rola no Fortnite e também em outros jogos, não esquece de se inscrever aqui na Central e deixar o seu like já, ok? Eu sei que vai ter muita gente perguntando já, então já vou responder agora no início do vídeo, que é que horas começa a quinta temporada? Que horas vai chegar a atualização? Bom, galera, geralmente as atualizações acontecem 5 horas da manhã e como é uma atualização muito grande, onde eles vão trazer muito conteúdo pro jogo, mudanças no mapa, também skins, novo passe, então provavelmente a atualização deve demorar um pouco e os servidores devem voltar aí pelas 6 horas, 6 e meia da manhã, mas esse horário já deve estar rolando pra você poder jogar, ok? Mas esse vídeo aqui em específico eu tô gravando pra falar com vocês que saiu o último teaser, né? A Epic Games, ela nos últimos 3 dias começou a postar um teaser por dia sobre a quinta temporada. O primeiro teaser foi esse aqui, onde eles colocaram uma máscara que há controvérsias pela comunidade do Fortnite, onde algumas pessoas estão falando que é de origem egípcia, alguma coisa relacionada a um felino egípcio, e outras pessoas que dizem que é uma coisa mais oriental. Ontem a gente teve outro teaser e dessa vez foi um machado viking. E hoje, galera, eles acabaram de liberar um novo teaser, uma nova imagem, e nessa imagem diz Fortnite Season 5, e ele diz que os mundos vão colidir amanhã. Bom, então eu vou explicar pra vocês o que é esse mundos vão colidir amanhã, tá? É basicamente o seguinte, galera, você sabe que há muito tempo já, desde o lançamento do foguete, está abrindo portais pelo universo, pelo mundo do Fortnite. E objetos do universo do Fortnite foram encontrados no mundo real. Vocês podem ver que a Epic Games está fazendo publicidade no deserto dos Estados Unidos, na Europa. Na Europa apareceu várias lhamas por vários locais da Europa, na Alemanha, em Paris. Então a gente está vendo que o hambúrguer foi para lá no deserto. Então coisas do mundo do Fortnite estão indo para o mundo real. Assim como coisas do mundo real estão entrando no Fortnite. Você pode ver que ontem a gente teve a explosão de um portal, onde trouxe uma ossada de dinossauro. A gente também teve uma carruagem chegando ao jogo pelo portal. Então os mundos estão colidindo, os mundos estão trocando coisas entre eles. Coisas do mundo do Fortnite estão indo para o mundo real, e coisas do mundo real entrando no Fortnite. E cada vez mais, aquele vazamento que a gente postou há três dias atrás, que eu vou deixar um card aqui em cima, onde uma pessoa vazou tudo o que ia rolar nessa temporada, está mais perto de acontecer. A pessoa disse que o mapa ia mudar, vários locais do mapa iam mudar, onde teríamos uma era jurássica com vários dinossauros, teremos faroeste, pirâmides de Gizé, então várias, várias referências históricas do mundo real no Fortnite. Por isso eu acredito que os mundos colidirem tem muito a ver com isso. Até porque os teasers também tem a ver com história também. Eles estão colocando machado viking, estão colocando máscara, que pode ser tanto egípcia como asiática. A gente tem essa controvérsia na comunidade, mas tudo leva a crer que a quinta temporada terá essa temática, ok? Se você gostou desse vídeo e for novo aqui na Central, não esquece de se inscrever, ok? Lembrando que amanhã de manhã estaremos fazendo a cobertura completa de tudo que chegar da quinta temporada. Vai ter muito vídeo aqui no canal, então se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Galera, eu tô indo nessa, comenta aí o que você está achando, se você tá muito ansioso, você quer muito jogar a quinta temporada como a gente, comenta aí e vamos debater junto nos comentários, ok? Valeu galera, então tô indo nessa, valeu, fui!